Fala pessoal, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram onde hoje a gente vai fazer mais uma gravação de podcast, o podcast relacionado a carreira em tecnologia e hoje eu tenho um convidado muito especial que é o Alex que já está aí na área, já estou vendo que ele está aqui, vou mandar solicitação para a gente já começar esse bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre carreira, sobre metas para 2023, sobre como que a gente consegue ajudar e apoiar profissionais, a gente vai fazer esse bate-papo hoje com o Alex. Grande Alex, bom dia, bom dia, tudo bem Guilherme? Tudo bem meu amigo, e você? Tudo tranquilo aqui, por aqui Estou sim Show de bola meu irmão, prazer estar falando contigo, meu objetivo aqui com esse bate-papo é realmente te ajudar, entender o que você está buscando aí para esse ano, quais são as metas, seus objetivos, e você está falando de qual cidade meu irmão? Então Guilherme, estou falando Petrolina aqui do estado de Pernambuco, que é uma cidade maravilhosa aqui, muito bom meu irmão, Pernambuco, show de bola, e vamos lá meu amigo, hoje eu queria entender de você, hoje você já é um aluno? Não, ainda não, estudando, estudando para ser, né, o mais rápido possível. Que legal, meu irmão, vamos lá, eu quero te ajudar, o objetivo aqui desse bate-papo, o que você está buscando nesse ano? Hoje você já trabalha na... Sim, já trabalha na tecnologia, sou analista de TI, né, tenho minhas formações, e já presto serviço, tá? Tenho umas certificações na área de rede, segurança de rede, né, que é Cisco e Microtec, e estou buscando outras certificações, né? Que legal. É, infraestrutura e segurança. Que legal. E, cara, segurança é um tema muito quente quando se fala de cloud, principalmente, né? Cara, é um tema que está muito em alta, há três anos de 2023, eu acho que o mercado ainda, cara, a gente vê vários casos ali de problemas com segurança, eu acho que o mercado ainda não está preparado para poder manter seus ambientes seguros, então eu vejo uma grande oportunidade, inclusive segurança em banco de dados é algo também, cara, que é um mundo, só a Oracle, cara, tem vários produtos, serviços, options, features, exclusivas só para segurança em banco de dados, né? Então, é um universo muito pouco explorado, cara, então é legal você falar um pouquinho sobre isso. E, meu irmão, qual que é o seu objetivo para esse ano, cara? O que você está buscando na área de tecnologia? O que você pensou aí para esse ano? Tirar uma certificação? Ganhar em dólar? Mudar de empresa? O que você está buscando, cara? Esse ano eu estou procurando, de fato, algo que eu fique somente em casa remotamente para dar aquela qualidade de vida à família. E, para isso, a gente tem que buscar empresas fora, dentro do Brasil, ou dentro do Brasil que nos façam essa condição de trabalhar remotamente, e o banco de dados, o DBA, nos possibilita, pelos vários estudos que a gente já está fazendo, assim como você já acabou de falar, nos possibilita a ter essa empregabilidade. E a necessidade de hoje o mercado TI, pelas pesquisas que já foi feita, por mim e por outros, a necessidade é grande. Então, assim, a minha visão hoje é trabalhar no mercado ganhando em dólar, em euro, para que isso venha a fazer de mim, não somente um profissional qualificado, mas também que consiga dar uma qualidade de vida à minha família. Muito legal. E hoje você não trabalha remoto? Trabalho remoto também. Mas hoje você pensa em realmente fazer uma transmissão para a área de banco de dados, é isso? É, cara, eu te falo que banco de dados em si, né, cara, a gente sabe a importância do banco de dados dentro da área de tecnologia. Hoje você tem quantos anos de experiência na TI? Na área da TI, eu tenho uma experiência na parte de robótica, né, na parte pedagógica de robótica, eu tenho uma experiência com o SQL 7. Então, um pouco de experiência com o Power BI, eu comecei em 38. na área de tecnologia. Hoje você tem 38, mas em tecnologia, quantos anos de experiência? 20 anos. E já passou por diversas. Já, já passou por diversas áreas, né, eu parei um tempo de estudar, depois voltei a estudar, né, e aí isso aí, veio a pandemia, né, e a pandemia nos mostrou de fato que existem essas possibilidades, né, de você ganhar em euro, em dólar, e que isso faz a gente crescer profissionalmente dentro do mercado e se torne disputado, né? E assim, você veio, né, seu Guilherme, com essa prática, com essa teoria também, essa teoria e a prática junto, nos mostrando que sempre é possível ganhar 20k, 30k, 40k, isso vai depender do profissional e, assim, pra outras pessoas, né, fora, a gente pensa que é mentira, mas quando a gente vai pra praia e geopor, é verdade, é um fato. A gente pode ganhar mais do que um médico, né, e isso trabalhando em casa. E isso é que nos faz, assim, florescer ideias e nos tornar também um profissional, não só de casa pro mercado, mas um profissional realmente visado por umas empresas fora, né? E Alex, eu vou te falar um bastidor aqui, cara. O meu primeiro projeto, depois que eu saí da Oracle, eu fechei uma consultoria de 3 meses por 220 mil, eu emiti 3 notas fiscais de mais de 70 mil reais. Nunca? Isso como PJ, sozinho. Isso como PJ sozinho, cara. Eu te falo que é possível, as pessoas muitas vezes não conseguem entender como, não sabem como, não têm experiência, mas aí eu te falo outros pontos. Sem a experiência que eu tenho, sem as certificações que eu tenho, dificilmente eu teria fechado esse contrato. Então, a gente precisa entender quais são as etapas pra você realmente chegar nesse patamar. E você já é um profissional que tem muita experiência em tecnologia, já tem uma carreira, eu queria te perguntar uma coisa. Hoje, você tem alguma certificação na área de TI? Tenho, tenho sim. Eu tô na Microsoft, né, onde serve, e a área de TI, a CCNA, CCNP, CNTP, que é das áreas de rede, né, de CIS para o Microteca, né? Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que é importante que a gente tenha, tá? Certificações estratégicas para o seu plano de carreira. Você me falou aí agora que, realmente, você tem interesse em trabalhar com banco de dados, com o DBA e etc. Essas certificações que você tem hoje, cara, não te ajudam necessariamente para a carreira de banco de dados. Então, é um erro muito comum de profissionais que estão há muito anos no mercado e, muitas vezes, começam a estudar muitas coisas, pós-graduação, faculdade, certificação gratuita, sem estratégia. E eu vejo que isso, muitas vezes, atrapalha o desenvolvimento do profissional. Por quê? Você tem que setar um objetivo para esse ano e alinhar o seu plano de estudo de acordo com o seu objetivo. E, muitas vezes, a gente pode estar estudando algumas coisas que não fazem tanto sentido assim. Então, tudo que você me falou aqui, cara, são certificações que não teriam tanto peso assim quando se fala de uma carreira de duas quantidades, tá? E, hoje, é possível, sim, você conseguir, cara, ter excelentes salários na área de tecnologia, mas é o conceito da carreira em Y. Ou você é um especialista, ou você é um generalista. Hoje, você se considera especialista em alguma tecnologia, alguma área específica? Sim, é assim. A minha parte de segurança em serviços de redes é a minha especialidade número um hoje, né? Porém, não é o que foi... Você tem alguma certificação específica de segurança? E você tem alguma certificação específica de segurança? Só que, assim, aqui na região a gente não consegue, porque as empresas são limitadas, né? Então, a necessidade de estudar DBA, banco de dados, é justamente isso. A gente sair desse barco e ir para um navio cheio de oportunidades, né? Às vezes, a gente está numa canoa, sozinho ali, tentando, 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 quando tem um cruzeiro cheio de oportunidades e a gente ainda está tapado ali porque acha que isso ali vai mudar a sua vida. E não, né? E aí é onde a gente vê que o banco de dados realmente é a mãe do negócio, né? Da programação, está por trás de toda a arquitetura. E o que a gente tem que saber, pelo menos o mínimo do mínimo, né? Para poder entender realmente o fato do que é a tecnologia. E eu estou à busca disso, né? De entender pelo menos o mínimo do DBA, né? Banco de dados, Oracle, para poder mudar realmente de vida em todos os sentidos, né? Aham. Show de bola, cara. E realmente essa carreira de banco de dados, ela é algo que, cara, você consegue facilmente vagas remotas, tá? Até eu mesmo, quando eu trabalhei dentro da Oracle, cara, teve um ano que eu fui uma vez no ano na empresa para poder almoçar com o meu chefe. Então, assim, você não tem essa necessidade de estar fisicamente, né? Então, depois da pandemia, é algo que a gente tem a possibilidade de trabalhar de forma remota, muito tranquila. Você falou aqui comigo no WhatsApp que você chegou a comprar um dos cursos. Você comprou um curso, foi o quê? Novo, foi de outro lugar. Isso, DBA ou CEM. A DBA ou CEM? Você comprou o curso? Vou dizer a administração no banco de dados. Estou iniciando por ele, né? Cara, perfeito. Esse é o primeiro passo da jornada para uma especialização em banco de dados. O que eu quero te dar aqui como recomendação, tá? Esse bootcamp que você tem acesso, ele tem 90 projetos práticos. Cara, quando se fala de 90 projetos práticos, se você pegar uma aula por dia e ver alguém fazendo na sua frente e estimular isso dentro do seu laboratório, em 90 dias você tem um repertório de 90 projetos, que isso vai te dar uma segurança muito grande para começar a se aplicar nas vagas. Então, pensa nisso. Realmente, se você aplicar hoje uma vez, uma aula por dia, isso já pode colocar no outro nível. Desde quando você adquiriu o nosso produto? Pode ser a Nora em janeiro. Não tem uma semana. Tem uma semana. Legal, legal, Alex. Cara, minha primeira recomendação está para você, cara. Utiliza bastante a comunidade. Você já chegou a instalar o Oracle de Zero ou não? Tá. Primeiro desafio que eu quero deixar aqui para você. Essa semana, o seu objetivo é instalar o Oracle de Zero. Se você tiver qualquer dúvida, tira um print da tela e fala assim, pessoal, estou com um erro aqui e não estou conseguindo passar dessa etapa. Que o nosso time vai te ajudar, a nossa comunidade de alunos. E, cara, segue exatamente esse passo. Por quê? Qual que é o passo mandatório para quem quer trabalhar com banco de dados? Workshop de administração e workshop de SQL. São os dois passos, cara. Mandatórios ali. Sem eles, cara, você não consegue atuar. Então, tem que saber se está lá o Oracle de Zero e uma característica muito importante para quem trabalha com banco de dados é o seguinte. Os melhores funcionários que eu conheci, eles sempre têm um laboratório e eles testam. Então, se você tiver um laboratório, cara, de sempre colocar a mão na massa, cara, isso realmente vai te colocar em um outro nível profissional. De ter aquela prática do dia a dia. Hoje você já está se aplicando em vagas para banco de dados ou não? Não, ainda não. Ainda não, porque eu trabalho já, né? Só que, assim, estou estudando justamente para quando entrar, já entrar preparado com a base. Não ficar só dizendo que sei, na hora da guerra, não conseguir executar nada e ser ruim para a empresa. Para entrar com a base. Então, foi uma das condições de ir atrás da BBA-OCM. Justamente para ter esse feedback, né? Quando precisar tirar dúvidas, ver esse pessoal todo do Brasil aí que consegue nos ajudar todo dia. Inclusive você, que eu vejo lá sempre dando feedback para o pessoal, sempre procurando ajudar, sempre estar lá, ali, mostrando como é que funciona o negócio. Então, isso já nos ajuda bastante quando estiver no mercado de trabalho, né? Cara, sem dúvida. E para você que já está no mercado, cara, até pensar numa certificação Oracle, né? Isso vai te ajudar a fazer uma transição de verdade. Então, hoje, quando se fala de banco de dados, tem muitas vagas, tá? Se você for olhar no LinkedIn, cara, você vai achar mais de 10 mil vagas em aberto relacionadas a banco de dados Oracle. E, cara, você está estudando o mercado com projetos práticos onde tem muita vaga, cara, é o caminho para você, muitas vezes, em poucos meses, começar a receber propostas, tá? E propostas realmente interessantes com trabalhos remotos e tudo mais. Hoje, como está a sua questão do inglês, cara? Hoje você fala inglês? Não, não, não. Eu entendo, perfeito, mas não sou o inglês, eu consigo, né, de conversar com ninguém, não. Mas estou atrás, cara. Para fazer uma prova é tranquila, a leitura, né? Mas, assim, falar, já sabe, é só o adicionei mesmo. Não, tranquilo, cara, tranquilo. Irmão, acho que esse é o melhor caminho para você, cara. Realmente legal saber que você já está dentro dos nossos programas hoje, já faz parte do GoodCamp. Pega uma aula por dia, pega o passo a passo, conta com a gente. O nosso grande diferencial é realmente você ter aulas ao vivo todas as semanas. Você já entrou no canal do Telegram de alunos? Entra na comunidade, não é aluno, não é aluno. Tem a comunidade no Facebook e tem o canal no Telegram. O canal do Telegram, a vantagem é que todas as semanas você tem aulas ao vivo no Zoom para conversar com os professores, tá? Então, é um ponto, cara, que vai te manter ali sempre conversando, entendendo, vendo alguém fazendo uma aula na sua frente, fazendo desafios práticos, laboratórios e mão na massa, tá? Então, pega esse lance aí da comunidade, cara, também para você conseguir, cara, acelerar, tá? Então, esse lance da comunidade é um grande diferencial. Você não está simplesmente comprando um monte de videoaula e está assistindo um curso. Não. Você está ali num grupo de pessoas que estão executando, que estão fazendo, que estão tirando certificação e estão indo para cima, tá? Então, esse é um passo importante. E, cara, a partir do momento que você começar a ter segurança de saber executar as atividades, a gente consegue já começar a se aplicar em vagas, tá? Então, cara, você vai ver que, às vezes, no primeiro mês, dependendo do ritmo que você tiver de projetos práticos, você vai ver que você já vai começar a ter segurança de olhar uma vaga e falar assim, essa vaga eu consigo atender os requisitos dela, tá? Então, isso já vai te colocar também num outro nível. Meu irmão, está claro aí o direcionamento do que você precisa fazer esse ano aí? Está, sim. Muito projeto prático, ganhar segurança, se aplicar nas vagas, estar dentro da comunidade, deixar de perguntar, tirar suas dúvidas, que, com certeza, cara, esse é o melhor caminho para você começar a ter excelentes salários nesse ano aí, tá? Está claro. Está claro? Está show. Show de bota. E você tem alguma dúvida, meu irmão, que eu consigo te ajudar aí, cara, a respeito do seu objetivo para esse ano, das suas metas, sobre Oracle? Tem alguma coisa que você está com dúvida que está travada? Não, não, agora no momento não. Está tudo leve e aí eu costumo dar um passo de cada vez para depois chegar exatamente no ponto essencial, né? Adianta eu querer agora e depois não saber como ser direcionado. Agora eu estou estudando, seguindo todas as videoaulas da DBA-OCM para poder chegar exatamente no ponto essencial, que, no caso, vai ser a certificação 19. Exato, cara. Essa é a versão hoje mais recomendada. Então, é o caminho, cara. Principalmente para você que já está no mercado, é importante você já pensar em uma certificação Oracle, que isso vai fazer com que você tenha uma transição, uma migração diária dentro da tecnologia de uma forma muito mais fácil, né? Se você fosse um cara totalmente do zero, eu não ia falar para você pensar em certificação agora. Eu ia falar só para se preocupar com as atividades básicas. Mas você é um cara que já está no mercado, então você já tem até alguma certificação, e você sabe como a gente vai fazer uma certificação. Acredito que uma certificação Oracle é uma recomendação muito boa para você, para você evoluir. Beleza, Alex? Beleza, meu irmão. Prazer falar contigo, cara. Conta comigo, nosso bate-papo, cara. Continua lá na nossa comunidade de alunos. Participe das aulas todas as semanas, que, com certeza, a gente consegue te ajudar muito. Tranquilo, obrigado. Valeu, Milherme. Valeu, Brasca. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechamos aí o nosso podcast de hoje com o Alex, que entrou recentemente aí nos nossos programas de entrada, que já está pensando em fazer uma transição para essa área de banco de dados, que quer buscar uma vaga remota, que quer buscar uma certificação. Com certeza, um excelente caminho aí para quem está querendo buscar um próximo livro. Banco de dados é algo muito importante, algo que pode colocar em outro livro profissional nesse ano de 2023. Beleza? Se você é um aluno da DBOCM e quer participar também dos nossos podcasts, me manda uma mensagem lá na nossa comunidade de alunos. Fala assim, quero participar do podcast de carreira. A gente pode fazer um bate-papo, posso tentar te ajudar aqui ao máximo nesses bate-papos para poder te dar um direcionamento para esse ano de 2023. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Fique ligado que todas as semanas está rolando esse podcast de carreira e vários outros conteúdos da DBOCM.